Aposta a corrida ali com o Soares, o toque na frente pro Max, o argentino pode fazer o gol, ele dominou, chutou, é gol! GOOOOOOOL! Max Biancucci, o primo do Messi, faz a festa da maior torcida do Brasil. Vibra a torcida do Flamengo, condição legal, o passe excelente do Juan, qualidade, hein? Pra dominar, esperar e mandar pra rede, o baixinho Max, faz Flamengo 1, Fluminense 0, Lofredo. Qualidade na finalização, velocidade pra criar o contra-ataque, e aí o Fluminense tinha o contra-ataque porque era o Flamengo que pressionava. O Fluminense saiu, contudo, se posicionou mal defensivamente, e o Flamengo puxou o contra-ataque, puxou o contra-ataque de maneira inteligente.